Deu algum problema com alguma compra que você fez com o seu cartão Nubank e você gostaria de cancelar, mas não sabe como fazer esse procedimento? Então fica tranquilo, que eu vou te mostrar um passo a passo, muito simples de você seguir. Mas antes, já deixe seu like e inscreva no nosso canal. Vamos lá! Fez uma compra no cartão de crédito Nubank e se arrependeu e não recebeu o serviço ou o produto solicitado? O app conta com um recurso que possibilita o cancelamento e torna o processo de reembolso mais rápido. Antes de fazer o procedimento abaixo, é necessário entrar em contato com o estabelecimento onde foi efetuada a aquisição. Lembrando que esse procedimento é possível apenas com cartão de crédito e no caso de compras internacionais, o IOF não é estornado. Confira agora a seguir como cancelar compras no cartão Nubank pelo aplicativo. É muito simples o procedimento, pessoal. Vamos lá! Como cancelar uma compra no Nubank. Abra o aplicativo do Nubank e toque em cartão de crédito. Primeira opção que aparece na tela quando vocês abrem o aplicativo. Está vendo a setinha vermelha? Clica bem ali. Rolhe a tela um pouco para baixo e aparecerão todas as suas compras realizadas da mais recente para a mais antiga. Encontre a que você pretende contestar e clique em cima dela. Serão exibidos os detalhes da sua compra. Agora clique em reportar. Bem naquele pontinho ali de atenção. O Nubank solicitará mais informações a respeito da compra, como qual o problema da transação, o porquê você cancelou e qual o problema da sua compra. Selecione as opções correspondentes a cada pergunta e toque na seta para baixo até concluir o estorno do seu cancelamento. Por último, será exibido um aviso da Fintech, avisando que se o estabelecimento já efetou o cancelamento, em até duas faturas será recebido o valor. Caso contrário, se decidir antecipar o valor, a seguir, com a disputa e for uma compra online, o vendedor pode cancelar ou bloquear sua conta no estabelecimento por tempo indeterminado. Reportei no app. E agora? Basta guardar o contato da Nubank. Eles podem pedir mais informações por e-mail ao longo do processo. Se você entrou em contato com o estabelecimento e ele já autorizou o cancelamento, basta enviar um comprovante, print da conversa ou e-mail de confirmação pelo aplicativo. Se o prazo informado pelo estabelecimento para aparecer ou estorno for maior de 15 dias, o Nubank antecipa o reembolso para você. Estorno em compra parcelada. Em compras parceladas, o procedimento para contestar a mercadoria é o mesmo. Porém, o estorno pode ser feito de duas formas de acordo com a política de cada estabelecimento. No valor integral, o valor total da compra devolvida em uma fatura. Ou parcelado, se a compra foi feita em quatro vezes. Por exemplo, a laja pode lançar esse valor mensalmente na sua fatura e você não vai ter que precisar pagar as parcelas. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha te ajudado com mais esse vídeo da Atualizo agora, te mostrando como cancelar as suas compras com o cartão Nubank. E se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.